Ora viva malta, cá estamos nós aqui para a última jornada desta Taça das Confetrações Rússia 2017, a simulação com Kromzi, obviamente vamos aqui fazer isso com abertura de saquetas, portanto tenho aqui ainda algumas saquetas, vamos retirar daqui 3 saquetas, aleatórias claro, e relembrar que Portugal precisa mesmo de ganhar aqui a Nova Zelândia, visto que até agora tem apenas um empate, fruto aqui com a Rússia, perdeu com o México, e portanto precisa mesmo de ganhar aqui a Nova Zelândia, e mesmo assim esperar que no confronto direto com a Nova Zelândia, tenha mais globos marcados e sofridos, a diferença de globos vá, que neste caso é o primeiro critério de desempate, portanto vamos aqui então retirar 3 saquetas, vamos aqui retirar esta aqui, deste lado, depois vamos aqui mais para trás, vamos aqui retirar esta, e depois aqui uma do meio vá, mesmo aqui do meio, esta aqui, portanto vamos lá então, relembrar então que cada saqueta traz então 5 cromos malta, portanto já a venda em qualquer sítio, claro vocês vão a uma papelaria, aqui a quiosca e tudo, e opa, pedem que querem umas saquetas e tal, e damos a saqueta, 70 centímetros cada saqueta, a coleção é relativamente pequenina, nem se não chegar a 300 cromos, mas aqui estes cromos aqui, os brilhantes, não é, não são nada fáceis de arranjar, portanto vamos então começar, veremos se Portugal consegue finalmente uma vitória, não é, até agora não tem sido fácil, apenas acho que foi um gol, não é, até agora só sim apenas um cromo e 6 saquetas, veremos se começa a sair aqui, vamos lá começar, temos então um cromo de história, portanto lá está a relembrar que apenas vão contar cromos de jogadores, nem sequer guarda-redes também, apenas cromos de jogadores, nada de celebrações, nada de equipas, nada disso, portanto vamos colocar aqui de lá, isto não conta, temos então aqui um gol para a Alemanha, começa a ganhar o Ovedes, portanto aos camarões, mas os camarões respondem de imediato, temos aqui o Bassogog, portanto vai para aqui, depois aqui mais um cromo de história, aqui o Luís Fabiano e o Kaká, e por fim aqui um cromo de Passion and Pride da Nova Zelândia, que ainda bem que não conta, não é, que se não era já um gol contra Portugal, mas pronto, temos apenas dois gols para começar, vamos já à segunda saqueta, temos aqui um cromo de celebração da Rússia, também não vai contar, o guarda-redes do México também não vai contar, temos aqui o Passion and Pride do Chile, que também não vai contar, como é óbvio, e temos aqui o Gelson Martins, finalmente um gol para Portugal em alta, muito bem, vamos lá colocar aqui, dois, dois, ihá, portanto dois gols já para Portugal, isto é ótimo, frente à Nova Zelândia, muito bem, portanto Renato Sanches também aqui a marcar, não está lá claro, mas aqui conta tudo, quando este seja cromo de jogador, vamos à última saqueta malta, veremos se Portugal não consegue manter, acho que esta vantagem dá-lhe apuramente, acho que tinha que ser pelo menos dois gols, ui, olha quem é ele, três malta, portanto Cristiano Ronaldo, três gols, isto é ótimo, vamos já colocar aqui, isto é ótimo, está a correr muito bem, já estamos na última saqueta, portanto isto não vai contar, é um cromo de história, temos aqui o Chile, é verdade, até agora não foi muitos gols, Portugal está aqui a dar a gobada, portanto aqui do Chile, um zero, frente à Austrália, a Alemanha passa para a frente, ganha dois a um, e mais um Portugal, estão a ver, estão a ver onde é que eles andavam, não estão, quer dizer, nas primeiras saquetas não aconteceu quase nada, e agora é que eles aparecem todos, portanto temos então aqui, quatro a zero para Portugal malta, vejam bem, quatro, quatro zero malta, acho que bastava dois, acho que se não me engano, pelas contas que eu fiz, acho que bastava dois gols de diferença para a Nova Zelândia, e marcámos quatro, portanto em princípio está passado, ainda vamos fazer as continhas, claro, mas em princípio Portugal está passado, aqui um empate a zero, é verdade, entre o México e a Rússia, portanto destes aqui, agora tenho que me relembrar, já estou aqui a mandar os cromos fora, mas destes aqui, acho que ainda tenho que me relembrar, acho que o México, é que tenha três pontos, a Rússia tinha dois, portanto o México passará assim, não é, com quatro pontos, passará quer dizer que a Nova Zelândia também tem quatro, portanto lá está, critério desempate, gols marcados e gols frios, vamos ter que ver o que é que passa aqui, mas a Nova Zelândia como vou quatro gols aqui de Portugal, duvido que consiga passar, em princípio vai ser como é, em princípio deverá ser como vai acontecer na realidade, que é, Portugal e México devem passar, a não ser que a Rússia consiga causar aqui uma surpresa no jogo real contra o México, mas duvido, depois aqui, também o normal, aconteceu o normal, vejam bem, a Alemanha ganhou 2 a 1 aos Camarões e o Chile ganhou 1 a 0 à Austrália, isto na classificação veremos, porque acho que, por exemplo, a Alemanha não está assim com grande pontuação e acho que o Chile já estava passado, portanto acho que assim, obviamente está mais que passado, mas pronto, Malta, já a seguir já sabe, vai aparecer o quadrozinho com as classificações finais e obviamente os embates das meias finais, portanto Malta, espero tenham gostado, se sim, já sabem, deixem o vosso gosto, os vossos comentários também serão sempre bem-vindos, subscrevam o canal se ainda não estiverem, subscrito e encontremos em mais vídeos, ok? Fiquem bem, até à próxima, tchau!